Oi pessoal Chá, vamos com o outro Vamos colocar mais uma água ali de cá, né? O que? Vou soltar uma folha aqui, ó Vou botar mais água Pessoal, esse é o nosso café da manhã Aqui no sítio, né? Aí é pão com ovo, caipira e chá Chá e chá com o irmão Aqui tem chá Aqui tem... E aqui tem... A gente tava comendo pão com ovo Pra que ficou só as cascas também E aí E aí E aí